Caramba, é daquelas notícias boas que eu não sei nem por onde começar Notícia essa que eu nunca imaginei que eu fosse dar pra vocês e que nunca fosse acontecer comigo Olha que coisa louca, eu já vou explicar pra vocês, deixa eu só mostrar Aqui eu refiz a linha de óleo, esse óleo que vai lá pra turbina, lá embaixo, tá vendo essa mangueirinha? São umas mangueiras bem legais, igual da linha de combustível Então elas duram pra caramba E é o tipo de coisa que você faz uma vez, você gasta um pouco mais na hora de fazer Mas essas conexões em alumínio anodizado AN, né, são demais Tá aqui, ela vem por aqui e aí ela vai lá embaixo Tá vendo ali, ó, no cavalete do filtro de óleo original do carro, tá vendo? De um lado é ela e do outro lado é o sensor de pressão de óleo E esse sensor, inclusive, eu tive que trocar porque eu estraguei a carcaça dele Agora ele vem com uma carcaça de... parece ser alumínio Mas antes, a carcaça, ó, era toda de plástico, ela é bem mais frágil Motor de LRzinho, deixa eu entrar no carro Ó, ganhei do meu vizinho, pra quem acompanha lá no... no Instagram No arroba carros de colecionadores e no arroba takefury Eu mostrei, mostrei no arroba takefury Vizinho tava doando Minha filha tá chegando agora esse mês de outubro, ó Aqui vem, aqui vira um outro assento, ó Aqui pode abaixar, tem uma mesinha Ó que legal, pra puxar nos eventos Põe na carcemba da caminhonete E leva O escape do Mustang Eu tirei e montei o escape original Esse daqui é o que eles chamam de catback Então, diferente do original, que ele é uma peça inteiriça Ele vem... essa vem dividida em três partes Tem o wax pipe Que é essa aqui Tem os tubos E tem os dois abafadores traseiros Vocês não fazem ideia do que que mais leva esse conjunto E o ronco, obviamente, que é muito mais bonito Também pra quem viu no Instagram Eu mostrei esses dias Deixa eu entrar no GLR Vamos falar Sobre ele Dentro dele Bom, deixa eu contar algumas coisas Pra vocês Do que que rolou entre Ontem e hoje Na verdade Bom, esse carro tá aqui nos Estados Unidos Hoje é É algo que eu nunca imaginei na vida Assim que eu nunca... Como eu nunca imaginei Que um dia eu fosse morar aqui Eu acabei trabalhando Pra que isso acontecesse Eu e a Thais, minha esposa Acabou dando certo em 2015 E o carro veio em maio desse ano Também deu certo do carro vir Tô extremamente feliz com ele Curtindo Vocês que têm acompanhado aí Vocês têm... Têm visto tudo E... Primeira vez que eu vim mesmo Pro Estados Unidos Na verdade eu tinha vindo em 93 Com meus pais Pra fazer aquele tour da Disney Mas a primeira vez que eu vim Pra cá foi em 2009 É... Em 2009 eu fui pra Flórida Passeei pela Flórida E depois eu peguei um avião E fui pra Las Vegas Encontrar Alguns amigos meus de Curitiba Fernando Almeida Fábio Costa O Bano Toda a turma que é super envolvida Com o carro Pra quê? Pra gente ir no Cima Show Que é o maior evento De carros modificados do mundo Né? É... É uma grande overdose Que você tem de carro Naqueles 3, 4 dias de evento Então nesse evento São vários galpões Eu comparo mais ou menos É... O galpão que tem lá Com os fabricantes de roda e pneu Obviamente expondo Diversos carros customizados Mais ou menos como o tamanho do IMB Tá? Do... Onde tinha o Salão do Automóvel em São Paulo Só pra roda e pneu Tá? Ó Ih! Não vai dar pra vocês verem Acabou de passar um... Um pontinha aqui G8 Com comandão Esse carro volta e meia aparece aqui Eu acho que é de algum corretor Nossa, lentinha bonita, hein? Quer ver? Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ó Consegue ver? Espero que sim Então é um evento gigantesco Que reúne todos os fabricantes Sima é Special Equipment Marketing Association Que é a associação Onde estão todas as marcas Relacionadas a performance Carro modificado Carro customizado Ou seja Tudo aquilo que a gente gosta E a gente curte muito É um evento gigantesco É um evento Que você tem que ver com certeza Em mais de um dia Porque tem muito carro E tem muita coisa É... Impressionante Tive lá em 2009 Depois eu fiz uma outra viagem De férias em 2011 Fui de novo no evento Dessa vez eu tava com a Thaís Minha esposa A gente passeou Lá pelo evento Foi super legal Conheci Tive a oportunidade De conhecer John Force Ken Block Veio o Fiesta Na época do Ken Block andando Que foi um negócio super legal Em 2016 eu tive de novo Dessa vez fazendo uma cobertura Pro Web Motors Eu tive no evento Foi também extremamente legal Nesse evento eu tava junto Com o Edu Da Full Power A gente ficou no evento Aí todos os dias Tive a oportunidade De conhecer o Sun Kang Ator do Velozes e Furiosos Conversei bastante com ele Inclusive eu tenho Um material gravado Que eu preciso ter um tempo Pra conseguir legendar E passar pra vocês Porque eu bati um papo Espetacular com ele Foi um negócio Super informal Mas que ficou muito legal Que eu ainda vou compartilhar Com vocês Mas enfim Nessas minhas três idas Pra Las Vegas Lá pra acompanhar O CIMA Show E eu recomendo muito Pra quem gosta de carro Tem gente que fala Ah não É um tipo de evento Que você vai em um ano Todos os anos são iguais Não é Isso é Pra quem não é tão ligado Principalmente na parte De carro customizado E na parte De performance Mas é um evento Que tem muita coisa Pra ver todo ano Mas algo que eu nunca imaginei É que um dia Que o Gol GLR Poderia estar lá exposto Ou que eu teria Algum carro meu Exposto no No CIMA Show Pois é O Gol GLR Vai estar exposto No CIMA Show De 2018 Falo isso pra vocês Com muito orgulho Porque Pro carro Estar aqui Foi uma missão Muito grande De todos os envolvidos Obviamente começou Comigo De ir atrás De tentar viabilizar Todo o projeto O projeto Ele não seria possível Tudo que foi feito Se eu não contasse Com a ajuda De patrocinadores E apoiadores Um projeto Que contou Com a execução De pessoas Que eu sou extremamente É Eu sou fã mesmo Gosto do trabalho E tenho o maior prazer De ter um carro Feito por eles Que a Biden Studio O Danny E toda a equipe dele Amigo de longa data Que tem feito Um trabalho Sensacional Com os carros De restauração Fez um trabalho Fantástico Que ela é preparações Com quem eu me relaciono Há muitos anos Sempre mexendo Nos meus carros Desde as pimentinhas Mais leves Que eu já Comentei com vocês Até projetos Vamos dizer Mais elaborados Como O do GLR O Teco Calendo Que também é outro amigo Todos são amigos Que fez Diversos detalhes Especiais E que eu uso Pra caramba No carro Isso eu já mostrei Pra quem não viu Tem uma série De vídeos no canal Que a gente mostra Todo esse desenvolvimento E a Bravo Tapeçaria Que também fez Um trabalho Sensacional Aqui no interior Esses bancos revestidos De alcântara São demais Todo o trabalho De construção No carro É trabalho artesanal E é trabalho Que a gente tem Que tirar o chapéu Então assim Pro carro Taqui Ele contou Com isso Contou com o apoio De Becalogística Losada Import Da FuelTech Da Master Power Do Buolio Também que apoiou A gente nesse projeto E Agora Com a ajuda Do Edu Bernasconi Da Full Power Fundador Da revista Full Power Pessoa que está À frente da Full Power Há muitos anos Quase Mais de 15 Com certeza Ele está E o Teco Caliendo Vai estar junto Com a gente Mas o Edu É uma pessoa Extremamente bem relacionada Com a CIMA Com o pessoal Da associação Representa O mercado do Brasil Lá Sempre mostrando As coisas legais Que são feitas No Brasil E que são Enfim Ajuda a representar Também os brasileiros Para ir num evento Organiza Todo ano Uma turma Bem grande Que vai para conhecer Para estar por dentro Das principais tecnologias De tudo que vai É novidade No meio de customização E de preparação E o Edu Ajudou a viabilizar A presença do carro lá O carro vai estar exposto Representando Obviamente o Brasil Mostrando a escola brasileira De customização E de preparação Que eu sou extremamente fã Gosto muito Do trabalho que é feito Com os recursos Que são feitos Obtém resultados Que eu acho Sensacionais E por isso Que eu sou Tão fã Do trabalho Que foi feito Nesse carro O Edu ajudou Conseguiu lá Com todos os contatos Que ele tem Dentro da associação E no final Desse mês de outubro A gente está indo Para Las Vegas Vou colocar o GLR No trailer Vamos puxando ele Para lá E obviamente Que aqui no carro De colecionadores Vocês vão acompanhar Todos os detalhes Faço questão De ter todos vocês Juntos também nessa Né A série do GLR Nos Estados Unidos Que teve Também o apoio Da Magumbo Filmes Produzindo Todos os vídeos E foi a forma Que eu consegui De poder compartilhar Isso com vocês Já comentei Que eu Me sentiria chateado Se isso acontecesse Com outra pessoa E eu não tivesse Possibilidade de acompanhar Pelo tanto que eu Que eu gosto Do assunto E agora No CIMA Show Não vai ser diferente Vocês vão continuar Acompanhando Assim como vocês Estão acompanhando Aqui no carro De colecionadores A vida do GLR Aqui nos Estados Unidos Vocês podem ter certeza Que o GLR No maior salão De carros modificados No mundo Vai fazer bonito E a gente vai representar Muito bem Toda a galera Para quem já está Se programando De vir ao CIMA Show De 2018 Não deixe De me procurar Faço questão De conhecer vocês Que acompanham E obviamente Faço questão De mostrar o carro E todos os detalhes Desse rapazinho aqui Tá bom? Espero que vocês tenham Curtido a notícia É isso É aquela notícia Que eu jamais imaginei Que um dia eu fosse dar Estou com o carro Indo para Las Vegas Para ser exposto No CIMA Show Olha que privilégio Obrigado mais uma vez Edu Bernasconi Pessoal da Full Power E toda a galera Que tem apoiado Quem não acompanha O Edu E a Full Power No Youtube E no Instagram Eu vou deixar Os links aqui Na descrição do vídeo E ó Não deixe de acompanhar Obviamente O carro de colecionadores Que eu vou manter Vocês atualizados De todas as notícias As próximas semanas Serão recheadas Aí de preparação E de coisas boas Aguardando O grande evento E o grande momento Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Não esquece Deixar aquele like Deixem nos comentários O que vocês querem ver Lá no CIMA Show E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no Carro de Colecionadores Grande abraço a todos Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON